Música Lua que ilumina, luta minha cima, eu não quero mais sofrer Ótimo, mãe Lua que ilumina, luta minha cima, eu não quero mais sofrer Música Lua que ilumina, luta minha cima, eu não quero mais sofrer Música Lua que ilumina, luta minha cima, eu não quero mais sofrer Música Estou apaixonado, xará, mas apontado, xará. E aí tem aquela coisa, né? A história do forró que eu vou contar. Eu tenho que contar. Eu falo mesmo. Tá no sangue, né? O pau que eu tenho aqui. Odu! Odu, você deixa. Agora, aí a gente chega no forró, a gente chega meio apunhado depois do trabalho. A gente tá naquela tensão, né? Tudo da vida puxeta. E aí, nossa vida emocional também não tá legal. A família também não tá legal. E eu, o sobrinho, o tia no saco, é o filho, é a mãe, é o pai. Ou a gente mesmo mexe o próprio saco. E o pateão. É difícil, né, Du? É difícil. Mas a melhor resposta é que a gente chega, vem pro forró. Na nossa terapia semanal. Se avesse não. Amanhã pode acontecer tudo e não se ligar. Se avesse não. A lagarta nas beijas até o dia de criança. Se avesse não. Se avesse não. Se avesse não. Se avesse não. Voltou. Se avesse não. 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 E pra terminar nossa sessão de chote, a única Pois a bola é na hora